Você se encontra, Praia do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, onde tem essas placas gente, com esses avinhos, né? Tubarão, a entrada principal, você que vinha aqui é o Praia do Paiva, certo? Se tiver um caso de conteúdo, até lá embaixo, onde tem uma concentração de pessoas, aqui de cima e onde eu vim, gente, não tem absolutamente ninguém, né? Essa praia aqui é uma praia bem deserta mesmo, se você quer, assim, um lugar sossegado, tranquilo, isso aqui é o lugar ideal. Vamos ao sentido Zona Sul, vamos ver como é que está ali, aquele pessoal, e é isso. A distância de Recifro aqui, gente, é 32 km. 57 minutos de carro. Já vim até essa praia. Se você já veio, Berg quer saber. Residências, né, privada. Estão bem legal aqui, quando baixa a maré, né? Nesse momento a maré está baixando, com uma piscina natural. Ótimo, muito ótimo. Tá aí vendo como a nuvem está pesada, lá no fundo está chovendo, lá no horizonte. E aí pessoal, tudo certinho? Berg está aqui na Praia do Paiva. É isso aí, lugar espetacular. E um feliz dia das mães para todas as mães. Principalmente para minha mãe, Cícero Luiza. E também para minha irmã, né? Joana Angélica. E para todas as mães aqui desse planeta. Vamos embora, de Game Stamp. Essa pedalada aqui que realmente cansa bastante, viu? Já está pedalando na areia. E no caso... O primeiro lugar, sem falar para você, que eu pedalei de pai, que foi aqui, nessa praia. Praia do Paiva. Primeira vez que eu pedalei foi aqui. A gente só caiu, já foi coberta pelo... Não. Só fui coberto pelas nuvens. Aqui é bem pertinho da BR-24. Pescadores... Caraca! Cansa muito, viu? Cansa bastante se você está pedalando. Olá! Olha aí, pescando! Então, no chão, eu sei que você vê... Como fica diferente a cor da... Da amarela, né? Uma cor assim, marrom. Por causa da chuva, que chove... E fica tudo na... É tudo na praia. Aí muda de fundo, fica bem diferente a cor da água. É tudo na praia. Chegar lá na frente, eu vou passar para o lado... Da pista. Mas lá na frente, que tem outra entrada. Tem outra entrada aqui também. Esse lugar aqui, eu acredito que ali... Ele tem um posto de gasolina. O lugar onde tem um posto de gasolina, gente... É o melhor lugar para tu estar com a tua família, né? Aqui. Essa área que tem as piscinas naturais. E tu fica... Sossegado, né? Tomando banho. Sem medo de chegar um tubarão que atacar. Isso é o complicado. Mas essas áreas daqui, tu pode ficar sossegado. O que não acontece de estar aqui com o tubarão. A das áreas é uma que acontece. É praia de piedade. E boa viagem, né? A você estar no lugar onde tem as piscinas naturais. Você não corre o risco. Certo? E eu estou cansado. Eita. Pescadores aí, ó. Vamos embora. Não nem sei se essa área aqui é boa de peixe. Baixão de coqueiro essa área aqui. A preservação. Espero que continue assim, né? Porque às vezes eles começam a... A fazer condomínios, prédios. Aí se não é legal. Isso acaba com... Com a praia, pô. É bem tranquilo aondeiro. Seguindo em frente à próxima praia. Praia de Itapuama. A chama que está sempre aqui. Medim Picolé. A praia da terra. Mas depois a praia de... Terra de Charel. Praia dos Corais. Deixa eu ver mais... Praia de Manguinhos. Praia de Gaibu. Praia de Gaibu precisa até de... Cuidado por sobre o caso que caísse do outro lado. Vai ser triste demais, sinceramente. Depois da praia de Gaibu e a praia de Icaileitas, uma praia muito boa, só se deram um pouco complicada pra tu chegar lá de carro, mas tu estando de pé lá na praia de Gaibu, tem como tu subir lá pelo monte, que tem umas pedras lá no monte, aí tu chega mais fácil e é mais tranquilo subir no monte lá de Gaibu. Tem uma praia bem escondida, é a praia de Gaibu, assim. A natureza é perfeita, olha aí. Nesse tempo tu sabe que a gente está no inverno, em que momento pode chover. Outro lugar legal também é aqui, mas eu não vou, deixa eu ver, pela frente, tem uma curva lá na frente. Se tiver com a entrada lá na frente, eu vou passar. É um lugar muito bom, é um lugar familiar. Está bem sozinho o mar. Estoca ali, olha. Esta aqui é a área que não é adequada para a banha, está formando ali. Esta aqui é a área que não é adequada para a banha, está formando ali. Esta aqui é a área que não é adequada para a banha, não é adequada para tu estar surfando. Quer ver? Aqui para cima. eu acho que é uma área bem legal isso, vou chegar ali a rodecer da bike e vou passar um pouco ali está ali já é cercado Javis ali a frente já é cercada aqui essa área essa área é muito mais privada, está bem cercada mesmo já tem uma cerca aí, começa daqui pra lá acho que a passagem deve ser um pouco distante para poder chegar na pista, na BR24 mas esse aí também é morador aqui no local, como turista também está parecendo com a praia dos carneiros está parecendo com a praia dos carneiros daqui a pouco vai formar as piscinas naturais tem outro lugar também aqui no Pernambuco que é bem legal, um dos lugares mais frequentados por turistas que é a praia de Porto de Galinha se você não conhece a praia, você vai conhecer que não vai se arrepender vai dizer, poxa BR, gostei daquela praia muito, muito bom aquele local, você sempre você fica muito assossegado quando aquele lugar realmente, dependendo também do local onde você vai ficar hospedado é um lugar lá que é bem agitado assim a noite mas nesse tempo de pandemia não pode estar com som, aí está tranquilo esse tempo e vamos aqui já está ficando mais pesado aqui bom dia meninas, tudo bom? anima ali? é isso aí meu povo vamos embora, chegar lá frente e ver a entrada eu vou passar para a BR está indo para a nossa hora aqui bem privada mesmo vem ali até um... 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 um chalézinho, né? uma pousada aqui com isso eita caramba, agora ficou... ficou complicado a paria aqui está mais fofo chalé... muito bom a água bem cristalina, essa já está formando as piscinas naturais está vendo só vamos passar aqui para o que que a menina tem ali bem assim ó espera aí, que lindo bem cristalina fio poxa, eu amei a bici está dando conta até de entrar na água agora eita espera aí pureza perfeita, bici, vamos parando aqui e vou mostrar para você, né? eita eita e aí 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 e aí